E aí, galera, voltamos novamente com mais um vídeo de Star Wars aí pra vocês. Batalha Front Town 2. Uma posição aqui. Os rebeldes estão preparando um ataque. Nossa ordem é para resistir. A qualquer custo. Voluntar de chão. Só esses portos de comando pedem que os rebeldes avancem. Vocês precisam mantê-los. Até a próxima. Tchau. Você não para quieta. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O comando diz que não pode apoiar esse ataque por muito tempo. Temos que controlar esse setor agora mesmo. Vamos lá. Difícil. As defesas geológicas eram mais fortes do que o esperado. Por enquanto, temos que deixar o planeta com as latas velhas. Mas vamos voltar. Vamos lá. 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 Marcou, né? Até matar. Só tem o lado do bem. Ah! Vamos lá. 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 Isso, passa na frente. O rei acabou de chegar. O rei acabou de chegar. Nossa senhora, só dor de cara com o Jedi. Cuidado. Só dor de cara com o Jedi, que sacanagem. Aplausos. 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 RELATÓRIO DOS BATEDORES RELATÓRIO DOS BATEDORES RELATÓRIO DOS BATEDORES RELATÓRIO DOS BATEDORES Era mais fácil fazer um exército de Lord Vader Já que eles têm a clonagem Caramba! Ah! Ah! Tinha que ser, né? Tinha que ser RELATÓRIO DOS BATEDORES Tinha que ser 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 Amém. O negócio é achar a galera jogando, né? Não conto no meio nada. Não conto no meio nada. Não. O que era mesmo o ataque... Não conto no meio nada. 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 Não conto no meio nada.